A 20 anos, Alcir trocou as praias cariocas pelo Cerrado Goiano. A mudança na vida dele foi tão profunda a ponto de abrir mão da boa e velha feijoada por uma pratada de pequi. O professor foi apresentado ao tradicional prato da nossa terrinha por vizinhos, que como bons goianos, deram as boas-vindas com comida. A gente não via muito isso aqui. O que é? É o vizinho levar o pão de queijo pra você, é o vizinho te chamar pra vir comer alguma coisa. E um dos primeiros pratos que eu comi foi o frango caipira com o pequi. A Alcir também teve uma experiência curiosa, onde ele percebeu como o pequi é bem-vindo a qualquer momento na mesa do Goiano. A segunda vez que eu comi pequi foi no enterro. Inusitado. É, eu fui, foi uma pessoa que eu conheci, a filha tinha falecido num acidente de carro, foi uma tragédia. E me chamou, vamos lá, Alcir, vamos, vamos lá, eu vou lá dar um abraço na dona Maria e tal. E lá quando eu cheguei tinha galinhada. O fruto amarelo que conquistou o carioca é considerado o ouro do cerrado. Tem gosto e cheiro fortes, mas é polêmico. Não tem como, né, não sentir esse cheirinho do pequi, não lembrar daquele almoço de domingo, com a família reunida. Só que o pequi é famoso também ali por ser amado ou odiado, né, Alcir. Conta pra gente, por que o pequi é tão marcante assim? É isso, né, muita gente, infelizmente, não gosta. Mas se esse fruto fosse francês, todo mundo dava valor. Porque ele é um excelente aromatizante, ele consegue agregar sabor desde sobremesa, molhos, cremes. Então ele é sensacional. O grande problema que as pessoas não gostam é que você acaba utilizando muito dele, ele passa a ser protagonista num prato. Então a pessoa vai comer arroz com piqui. Na verdade é praticamente piqui com arroz, né, então fica muito forte. Mas se você dosar a quantidade de piqui, com certeza a pessoa vai saborear um arroz espetacular. Alcir é um especialista na área de alimentos e dá aulas em cursos ligados no assunto. Conhece cada pedacinho do nosso cerrado. E na panela dele, o tradicional arroz com piqui leva ingredientes que muitos conhecem, mas poucos usam. Em vez de óleo, azeite de buriti para refogar a cebola, o alho, o piqui e o próprio arroz. No lugar do açafrão, uma pitada de urucum, que dá um colorido especial. Para terminar o prato, ele ainda dá um toque diferente, usando a água com que cozinhou verduras e ferveu pimenta rosa. Em poucos minutos, a cozinha fica perfumada. O piqui, ele foi utilizado muito tempo como uma substituição do sal, tá? Por causa do sal ser muito caro e às vezes demorava a chegar aqui do Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, o que as pessoas, para poder aromatizar o arroz que plantavam aqui como subsistência, utilizavam o piqui para aromatizar, para poder se alimentar melhor. E é nutritivo, ele é rico, né? Ele é calórico, ele é muito rico em vitamina C, né? Então, é um produto, assim, que na dieta da pessoa, ela vai agregar muita coisa. E são vários preparos com ela, né? Você tem desde óleo, azeite. Então, é sensacional esse produto. Eu sou apaixonado por ele. Ele ainda preparou uma sobremesa à base de piqui e leite e com paçoca de baru. O fruto, descoberto primeiro por índios, hoje está presente no pastel, na farinha e até na cerveja. Prato pronto aqui, perfumado, aquele perfume que só o piqui tem. A gente já está sem máscara porque já vai provar melhor a hora que tem. E eu confesso, Alci, o piqui me ganhou na insistência, viu? Eu morava em Minas, minha mãe não tinha o hábito de fazer. Mudei pra Goiás, pra casa de alguns parentes, e lá era piqui todo dia. Aos pouquinhos, ali, fui me acostumando com o cheiro, com o sabor, colocava o caldinho. E hoje, roua o caroço sem medo, porque tinha o medinho também ali do espinho. Não tem jeito, é na mão mesmo, né? Esse é o gostoso do piqui, né? O gostoso é esse, é se lampuzar mesmo. Tinha esse sabor, essa raiz, né? Esse amarelão que fica na mão, é bom demais. Demora sair um pouquinho ali o cheiro, mas faz parte, tá tudo valendo, né? E é mais seguro, né? Do que ficar mordendo, usando um garfo e ter o risco de entrar um espinho, né? Então, se for receber alguém na sua casa que nunca comeu piqui, já faz o alerta ali, é raspando de pouquinho, né? Eu demorei a aprender, por isso demorei a provar ali, tinha medo. Mas agora, gente, dá licença que eu vou comer aqui, que tá de lamber os beijos. Olá, Alci. Vamos lá. Eu já vou começar direto em piqui. Hum! Por incrível que pareça uma carne, um maçuan, por exemplo, fica muito bom, porque é uma carne barata, né? Uma carne barata. E o tradicional franguinho raipira também, né? Agora, o frango raipira é onde eles harmonizam muito bem, né? Fica excelente. Fica justa. Juga barata. Ficaita. ordered novo. Sibildocinho, né? Fica com mordendo. E faça a tomada. Obrigado.